Eu estou aqui neste país, o brasileiro não precisa de visto para entrar e se estudar idioma, pode trabalhar sim. Eu estou falando da Irlanda e eu estou aqui na cidade de Dublin e hoje a gente vai conversar com uma pessoa que já mora aqui há alguns anos, brasileiro, e ele vai passar para a gente um pouco da experiência dele aqui, quais foram as dificuldades, o que é bom, também os pontos negativos, coisas que você precisa muito estar ligado, beleza? Então assista este vídeo se você quiser conhecer mais sobre brasileiros na Irlanda. Afinal, você está no canal Matt e Gazola, o canal mais claro e direto do YouTube quando o assunto é Irlanda. Bom, este aqui é o Gustavo, e aí Gustavo, beleza? Gustavo já está há quanto tempo aqui? Três anos. Três anos na Irlanda, vai fazer três anos agora na Irlanda, eu estou ficando até inclusive aqui na casa do Gustavo, hoje o Diego chega aí, a gente vai para uma acomodação, mas me recebeu muito bem aqui, e por isso que eu falei, pô, vou trocar essa ideia com o Gustavo para passar essa informação, porque contactou, me contactou para ir para o Canadá primeiro, a gente viu, descobriu que a Irlanda seria um bom país ponte até, e aí veio para a Irlanda aqui e vai contar para a gente, né? Vai dar a conversa mais. Só que, claro, a gente não vai ficar aqui fora, porque hoje o clima está com uma ventania, então o vento pode pegar. E como é que é o clima aqui? Eu já te digo isso também bastante. Tem uma venta, tem vento forte, você me falou, né? O vento empurra a gente, o vento empurra a gente, é muito vento, é muito vento, mas não é aquela frequência, né? Todo dia tem muito vento, que tem todo dia chuva. Chuva. Por mais que seja um pouquinho de chuva. Tu viu ontem? Ontem, é. Ontem foi assim, a chuva cai, chuva cinco minutos, parou a chuva, abriu o sol. A chuva já vem caindo com o sol vindo atrás dela. Exato. É porque na real o que eu vi ontem na chuva aqui, assim, a nuvem vai andando, olha lá, não sei se dá pra pegar, se você consegue ver, a velocidade da nuvem que ela vai passando. Dá sim, certinho, dá pra ver. Então, a nuvem com a chuva, ela vem vindo, só que ela passa por você e molha o vizinho. O vizinho, já. E aí, aqui já vem sol em você. Mas beleza, vamos falar sobre tudo isso, só que então a gente vai falar lá dentro, pra não pegar essa ventaninha aqui fora. Bora lá. Beleza, então a gente já tá dentro aqui da casa do Gustavo, que daqui a gente vai falar sobre essa casa, porque você que acha que aqui na Irlanda é obrigatório você dividir casa com outras pessoas, não, não é obrigatório. Não, a gente vai conversar sobre essa caminhada. O Gustavo vai explicar bastante aqui dessa experiência dele, principalmente com aluguel. Mas primeiro ele vai contar pra nós como que ele chegou aqui, ou seja, os caminhos que o brasileiro tem pra chegar aqui e é o que a maioria das pessoas utiliza, né? Então, pelo que eu entendo, você veio primeiro fazer um curso de inglês de seis meses. Tô correto? Tô errado? Exatamente, exatamente. A gente tem duas opções, como em qualquer lugar, né? Tu consegue um visto de trabalho, e aí tu já tem que conseguir ali do Brasil, tu não tem como vir pra Irlanda e procurar esse emprego. Até tu tem como vir como turista, porque tu não precisa de visto pra entrar no país. Sim, não precisa de visto pra entrar. Mas fica um pouco complicado se tu não tem inglês e tal, tu não vai conseguir um visto de trabalho. Tem que ser nas áreas específicas, tem as áreas de demanda, então tem que procurar nessa lista e teu emprego tem que estar ali, tu tem que ter um mínimo de experiência. E tu tem que ter experiência. Só o Canadá pra vir direto com o trabalho, precisa dessa oferta de trabalho. Beleza, então isso é importante. E outra coisa que ele já acabou de citar aqui, que é muito importante, a gente vai falar sobre isso nesse vídeo aqui, eu vou fazer questão de conversar com o Gustavo sobre isso, porque o Gustavo é uma pessoa que desenvolveu muito o inglês dele aqui, principalmente, já falava inglês, mas desenvolveu muito o inglês daqui, né? E isso abre muitas portas. E assim como eu sempre digo, que no Canadá é a mesma coisa, vai ser difícil pra quem não desenvolve inglês. Isso aí é fato, vai ser difícil aqui, vai ser difícil no Canadá, vai ser difícil em qualquer lugar, beleza? Mas e aí? Aí você chegou pra fazer o que é a segunda maneira. Que é a segunda maneira, que é a segunda opção, que é estudar inglês. A gente tem o direito... São três renovações, você pode renovar o seu curso de inglês até três vezes, o seu curso de inglês tem a duração de seis meses e dois meses de férias. Então, quando você compra o curso, você já tem automaticamente oito meses de visto. Então, são seis meses de estudo e dois meses de férias. Durante seis meses de estudo, você só pode trabalhar 20 horas semanais. E no período de férias, nos dois meses de férias, você pode trabalhar 40 horas. Porém, muitos dos empregadores não entendem dessa forma. Eles entendem que no verão você pode trabalhar 40 horas e no inverno você pode trabalhar 40 horas, quando eles mais precisam. Na verdade, quando está em demanda. Então, mesmo você estando de férias, você está no seu período de férias, se eles não têm horas pra te dar, mesmo você podendo trabalhar 40 horas, eles não vão te dar mais do que 20 horas. Eles vão alegar que, na verdade, não é assim, que funciona somente no verão ou somente no período de Christmas time ali e tal. Mas, na verdade, não é assim. É só eles não entendem o negócio. Você tentar conversar com eles, explicar a situação, porque eles não têm conhecimento. O conhecimento que a gente tem de visto e aplicações e toda a burocracia em cima disso, eles não precisam disso. Então, eles não têm nem obrigação de saber disso. O Canadá é a mesma coisa. O empregador está por fora. Ele não tem obrigação alguma de saber daquilo. O problema é teu. Então, o que eu aconselho é, saiba o que você está fazendo. Exatamente. Beleza. Procure as informações. Perfeito. E aí, vamos falar sobre dois temas, então, aqui. Trabalho e acomodação. Vamos começar, talvez... Você conseguiu primeiro uma acomodação ou primeiro um trabalho? Cara, eu consegui primeiro a acomodação. Tá. Então, vamos começar pela acomodação. Por que eu pergunto isso? Porque muitas vezes a pessoa já vem com uma acomodação certa, consegue um trabalho e aí depois pula para uma próxima acomodação. O que a gente chama, na verdade, a acomodação certa é a acomodação temporária. Temporária. Que eu acredito que é o que você fez, né? Você chegou... Eu fiz com a Levin. Com a Levin. Então, inclusive, que vai ser um vídeo aqui, exclusivo, falando sobre acomodação em W. Para você que está vindo para cá, não só em W, na verdade, mas você chegar no país já com uma acomodação certa durante um período, para daí sim você fazer as suas buscas. Então, você veio e usou o serviço deles, da Levin. Usou o serviço deles. Ficou num hostel, né? É, num hostel. Até porque é obrigatório. Quando você vai entrar no país, na imigração, por mais que eles não exijam vista e tal, eles vão te dar um visto de turista. Porque a aplicação do visto é feita quando você já está dentro do país. Exato. Você chega no país com o visto de turista e depois você troca o seu status. Então, nesse caso, se você não tiver uma acomodação temporária, um endereço temporário para apresentar na imigração na hora, que eles pegam a tua pasta com a carta da escola, a tua carta de acomodação, como que você vai fazer o transfer do aeroporto até a sua acomodação. Então, se você não tiver essas informações, se você não tiver uma casa temporária, uma acomodação temporária, é muito provável que eles já não vão deixar você entrar no país. Entendi. Se você não tem o limite, o valor de comprovação financeira e tal, eles não vão deixar nem você entrar no país. E daí, chegando no hostel... Ah, lembrando, o Gustavo não veio sozinho. Não veio... Vem com a minha excelentíssima esposa. Inclusive, ela não está aqui agora porque ela está ralando bastante. Está trabalhando. Está trabalhando desde as oito. Então, vocês chegaram no hostel e aí já começou a olhar contatos de acomodação. O que acontece? A gente chegou no hostel, a gente tinha duas semanas de acomodação. Que é o que as agências indicam. Que é o que eles indicam. É duas semanas. Que a gente tenha pelo menos duas semanas que é o tempo suficiente para você... Primeiro, matar o jet lag dos primeiros dias. É verdade. Segundo, nos próximos dias você vai querer conhecer a cidade. Dependendo da sua condição financeira também. O que você pode fazer. Você vai pedir planejar e vai saber o que você pode fazer. Então, a gente chegou com duas semanas de acomodação. E no hostel, a gente já começou a fazer amizade. Inclusive, o Thales que você conheceu, a gente conheceu no primeiro momento. A gente chegou no hostel, largou as malas, saiu e já começou a fazer amizade com ele ali. E fazendo o network, que é o que a gente estava falando antes, que é muito importante. Não adianta tu chegar no hostel e tu não conversar com as pessoas, cara. Se tu ficar tímido, se tu querer... Ah, tô com medo do inglês, tô com medo disso. Cara, a maior parte das pessoas que vão estar em volta de ti vão ser latinas. Ou eles vão estar falando português, ou eles vão estar falando espanhol. Então, querendo ou não, no espanhol fica mais fácil da comunicação. Então, tenta conversar com as pessoas. Uma coisa que eu aconselho demais. Conversem com as pessoas. Façam amizade. Não precisa chegar já querendo achar uma amizade para o resto da vida. Mas façam conexões. Conversem com as pessoas. Se você não conversar com as pessoas, nenhuma oportunidade vai cair no teu colo. Rapidinho, só para fazer um parênteses nisso que ele está falando, que é importante. Eu cheguei no Canadá e aí o que eu fiz? Eu entrei no outro dia num grupo de Facebook de brasileiros em Toronto. E aí um cara comentou assim, ó, cheguei ontem, quero sair tomar uma cerveja. Alguém tá afim? Eu falei, tô afim. Pronto, esse cara morou comigo durante dois anos em Toronto. Hoje também já tá com a residência dele. Comprou apartamento e tudo. E a gente seguiu a vida daquele primeiro contato ali. Daquele primeiro contato por uma breja. Então, sim, por uma breja. Exato. Porque eu tava procurando também. Vou trocar ideia também com pessoas. Exatamente. E a mesma coisa, por exemplo, a Irlanda só tem bar. Então vai pro bar. Você vai pro bar. Não tem como tu não ir pro bar. Sim, é isso. Eu tô aqui faz três dias. Três dias. Três dias. Então, falem com as pessoas. Conversem com as pessoas, cara. Não precisa ter medo. O Irish, ele é muito receptivo. Tem muito brasileiro em Dublin. Então, muito Irish fala português. Eles podem não falar fluente, mas eles falam algumas palavras. Eles vão tentar te acolher daquela forma. Então, falem com as pessoas, cara. Falem. Não tenha medo. Não tem por que ter medo disso. Enfim. A gente chegou. Duas semanas de acomodação. Começamos a procurar. E descobrimos que tinha um parente da Natalie. Um primo da Natalie que já morava na Irlanda. E aí, ele conseguiu um contato de um landlord. E a gente mandou a mensagem pro landlord. E conseguiu uma visitação dessa casa. Que é a casa que a gente morou. Que foi a primeira casa. Mas nesse meio tempo que entra as conexões com outras pessoas. E não só a parente. Então, no caso dela, foi muita sorte. A gente foi ver a casa. Mas nesse mesmo dia que a gente foi ver a casa. A gente já tinha visto outra casa antes de ir nessa. E já tava com outra casa pra ser visto. E a gente tava apenas três dias na Irlanda. Três dias. Três dias na Irlanda. E eu lembro que foi logo depois. A gente chegou em 2021. Foi logo depois da... Foi em fevereiro de 2021. Foi logo depois da pandemia. Então, tava lotado de gente na Irlanda. Porque todo mundo que tava acabando os vistos. A Irlanda renovou os vistos dessa galera. E tava chegando mais gente. E tava chegando mais gente. Então, tava um monte de gente que não tinha saído do país. Chegando mais gente. E não tinha acomodação pra ninguém. Então, eu lembro no rosto. Tinha gente que tava muito apavorada. Meu Deus. Tá difícil. Tá difícil. Tá difícil. Tá difícil. Tá difícil. Gente que tava um mês no rosto e não tinha conseguido nada. Mas era porque naquele momento tava mais difícil mesmo. Hoje ainda existe essa dificuldade. Mas é muito, muito, muito reduzida comparado ao que era naquela época. Eu digo pro... A gente trocou umas ideias bastantes aqui. Que o Canadá também não é fácil nos grandes centros. Você vai ver muita gente dizendo que não consegue encontrar imóvel. Mas assim como o Gustavo... Hoje mora também aqui. Só no rosto é o que você dividiu. Depois foi só você e... Inclusive, esse apartamentinho que a gente foi era um flat. Era um que a gente chama no Brasil de kitnet. Sim. Era cama. A nossa cozinhazinha é pequenininha, mas tinha uma lava-louça e lava-roupa. Que já muda a nossa vida aqui. Porque senão tem que levar a roupa pra lavar e tal. E além disso... Desculpa, Nathalie. Era só isso. Cama, cozinha, banheiro e só. Mas era só nós dois. A gente não precisou dividir com ninguém. Desde o princípio, né? Quando a gente veio pra cá, a gente já tava com a mentalidade... Estamos dispostos a tudo. Estamos dispostos a dividir casa. Que eu já tinha tido a experiência de morar na Nova Zelândia. Eu já tinha dividido casa com pessoas lá, com muita gente. No Brasil, eu morava na Praia do Rosa. Então, querendo ou não, a agorizada mais nova, divide casa também. Ninguém tem condições de alugar uma casa inteira só pra si. Então, eu já tinha muito esse costume de dividir casa. A Nathalie também já tinha esse costume de dividir casa com as amigas dela no Brasil. Estavam dispostos, mas não precisando. Mas quando a gente viu a oportunidade de não dividir... Inclusive, uma dessas casas que a gente ia ver... Eu até tava te contando antes. Eu ia pagar 700 euros pra mim, 700 euros pra ela. 1.400 euros pros dois viverem naquela casa. Dividindo um quarto e mais três quartos. Então, eram três casais. Seis pessoas vivendo na casa. A gente ia pagar 1.400 pra dividir uma casa. Sendo que a gente conseguiu esse kitnet por mil. Então, pra gente, valeu muito a pena. Então, o ponto que eu ia dizer é que também eu dei muita sorte também no canal. A gente pode chamar de sorte, às vezes. Porque quando você vê que uma pessoa fala... Eu falo bastante sobre o Canadá. Quando eu falo assim... Não, é impossível. Não, nada é impossível. Não é impossível. Porque eu sempre digo, foque nas pessoas que conseguem. E não nas pessoas que não conseguem. Estão com a negatividade ali. Porque se tem gente conseguindo, é porque existe. Então, a acomodação é um problema, sim. Ela é difícil, tanto aqui quanto no Canadá. Eu acho que no mundo inteiro tá com uma crise dessa. Mas se você correr atrás, fazer contatos, que o meu Gustavo falou. E tá sempre olho aberto nas oportunidades. Você vai acabar se deparando com uma oportunidade. Beleza? Agora, emprego. Emprego aqui. Foi difícil encontrar emprego? Tipo, chegou e falou... Puta, ferrou. Não? Cara, tu andou na rua aí. Quantas placas ontem à noite tu falou pra mim... Tá contratando, tá contratando, tá contratando. Cara, emprego na Irlanda é o que tem. Tem muito emprego. A Nátaly conseguiu emprego antes de mim. Em três dias a gente já tinha a casa. No quarto dia ela já tava trabalhando. Eu consegui o meu emprego no sexto dia. No sexto dia. No sexto dia. E porque eu tava de várzea, né? Eu tava de férias na minha cabeça naquela primeira semana. Sim, tava vendo todo mundo. Vamos praticar o inglês aqui. O inglês também é enferrujado e tal. Então... Tem emprego. E muito emprego. E muito emprego. O que vai depender é de ti. Vai depender da roupa que tu tá vestindo na hora que tu vai pegar o emprego. Vai depender do teu body language. Do jeito que tu tá se portando na frente da pessoa. E se tu tá disposto a fazer qualquer coisa. E principalmente comunicação, né? Apesar que quando a Nátaly chegou ela tava bem fraca no inglês. A Nátaly, no começo, até acontece a intimidade dela. Baby, desculpa. Depois tu te retrata aí. Tu fala o que tu vai falar. Mas ela chorou. Chorou muito a senhora no começo. Porque ela falou... Eu nunca vou aprender inglês. Eu nunca vou aprender inglês. Eu preciso, não sei o que. Não entra na minha cabeça. Porque a Nátaly estudou muitos anos no Brasil. Aquela escola de inglês e de idiomas. Que não ensina nada. Não ensina. Não dá. Não adianta. Não vai aprender inglês com aquilo ali. Inclusive, eu dei aula de inglês. Sim. E tu chega aqui e o cara fala contigo. Se eu, já que falo inglês, já entrei no táxi aqui. O cara falou comigo. Eu falei, meu Deus, velho. Tô no Japão. É impossível. Mas rapidinho você acostuma. E hoje a Nátaly fala inglês. Fala inglês. Inclusive, tava dizendo que esqueceu em português. Não sei o que tu me contou. Ela tá fazendo o processo dela de cidadania espanhola. E ela tá tendo que aprender espanhol pra fazer a prova lá e tal. E a hora que ela vai falar espanhol, ela não lembra nem espanhol e nem português. Sai em inglês. Só sai em inglês. E ela tá pensando em inglês. Ela disse, baby, eu sonhei em inglês hoje. Viu? Tá ligado? Então, tipo, eu falava pra ela. Gata, calma. Sim. Fica tranquila. Tu vai aprender por osmose. Tu tá em contato todo dia com o inglês. E também tem muito aquilo que eu fazia, né? Desde que a gente chegou aqui, a gente entrava no McDonald's, por exemplo. Entrava numa loja e tal. Eu perguntava pra ela, o que que tu quer? Vamos treinar aqui. O que que tu quer? Ah, eu quero o McDonald's. Eu quero o número 3 ali do McDonald's e tal. Quero o Big Mac. Eu falava, então, bom. Então, a gente tem que falar assim, ó, Gata. Me ajuda, hein? A gente tem que falar assim. Tal, tal, tal. Eu falava pra ela a frase que ela tinha que falar. Na hora de pedir, ela ficava esperando eu falar. Ela me procurava. Eu já tava lá na rua. Sim. Eu deixava ela lá no front desk. Se vira aí, fala aí. A gente vai comer o que tu conseguir trazer pra gente. Se não conseguir trazer nada, também a gente não come. Sim. Tá ligado? Se não tiver muita dificuldade, eu vou lá e resolvo. Claro. Mas eu deixava ela na frente, velho. Eu virava as costas e falava, se vira. Hoje ela fala inglês. Entendeu? Ela tem aqueles probleminhas do verbo no passado, no presente, mas o inglês dela é fluente. Sim, sim. Ela troca ideia fluente. Ela atende cliente no tete a tete. Aham. Então. Isso é outro ponto também importantíssimo e que bom que eu caí aqui e ainda recebo. O Gustavo me recebeu na casa dele de ver que pessoas são assim também, que quer o progresso, quer ir pra frente. Porque se você quiser, tanto aqui quanto no Canadá, só falar português, você consegue. Você só fala português se você quiser tranquilamente. Ou o lanche que a gente foi comer lá no Tottenham de Pedido. No Tottenham de Pedido estava em português. Então você consegue se virar em português aqui, só que você não pode se acomodar no português. Porque senão você não vai passar pra próxima fase. Então me conta um pouquinho dessa tua progressão no trabalho, quando você entrou, o que você entrou fazendo e como você foi crescendo. Você estava falando, em um mês você já era supervisor. Supervisor, é. Que na verdade eu trabalhei muito tempo de bartender no Brasil. Então eu já tinha experiência de bartender. Eu sou bartender profissional. Eu sempre trabalhei com bartender. Não tinha muita prática de coquetelaria. Eu não era um mixologista profissional. Mas porra, muita caipirinha, amigo. Cheiquei muito na minha vida. Então eu sabia o que eu estava fazendo. Sentei muita cerveja. Trabalhei num bar na Praia do Rosa por oito anos. Então eu tinha plena certeza do que eu estava fazendo naquela hora ali. Sim, sim. E eu cheguei lá com a minha experiência. Eu já falava inglês. Então eu já... A minha comunicação com o meu chefe já foi um pouco diferente. Porque eu já... Engraçado que ele chegou pra mim e perguntou. Quer tomar alguma coisa? Um café, uma água? Eu falei, uma hiking. Né? Já vou quebrar o gelo do cara aqui, velho. Vamos sentar. Sentamos nós dois. Eu tomo uma cerveja pra trocar a ideia. E trocar a ideia do trabalho. Exatamente. E assim, a entrevista... Depois eu acabei ministrando muitas entrevistas. E contratando muita gente. E geralmente a entrevista que eu fazia, e eu peguei muito isso dele, é não perguntar muito da tua profissão. Não perguntar muito do que tu fazia. Porque não interessa pra mim o que tu fazia no Brasil e no teu país. Tá ligado? São coisas diferentes. São processos diferentes. São empresas diferentes. É tudo muito diferente do que está acontecendo lá no Brasil ou em qualquer outro país do que acontece aqui. Então eu trocava muito ideia da pessoa. Tentava entender o que a pessoa fazia. O que ela... Tentava desenvolver, tirar dela algo que eu pudesse implementar na minha equipe. Sim. Entende? Aquela história. Eu não sou o melhor bartender do mundo. Não sou. Mas eu sou muito bom em escolher pessoas boas pra trabalhar comigo. Sim. Enfim. Onde é que a gente estava? Que daí você foi pra os... Entrou? Fiz a entrevista com ele e ele me ofereceu o trabalho já logo de supervisor. E aí o cara... Meu inglês estava enferrujado. Eu não tinha a... Eu não conhecia como é que funcionava um bar irlandês ainda. Eu nunca tinha trabalhado no bar irlandês. Eu falei pra ele. Cara, eu até aceitaria esse trabalho, mas o inglês está enferrujado. Eu não conheço como é que funciona o sistema de vocês. Eu não sei. Eu estou um pouco travado ainda. Eu me sinto inseguro de pegar um emprego assim. Uma vaga assim. E aí perguntei pra ele quais seriam as outras opções que a gente teria e tal. E ele me ofereceu a vaga. Então era a menor posição que eu tinha naquele bar lá na época, que era de barbec. Barbec. Que é o quê? O barbec, ele consiste em recolher os copos da mesa, recolher os pratos que estão na mesa, lavar os copos, polir os copos, trocar os barris de cerveja, reestocar o bar, trazer todo o estoque. Então ali eu comecei a entender todo o sistema de como funcionava todo o bar. Porque eu era o cara que estava... Sim, que estava sempre comendo pra tudo. Eu estava no rádio e outra coisa que ajudou muito a melhorar meu inglês nessa época porque eu estava com rádio, aqueles rádio amador, 24 horas, 24 horas. Enquanto eu estava trabalhando, eu estava com aquele rádio no ouvido. Então eu estava o tempo todo ouvindo o inglês e o sotaque deles. Então não tinha como. Os caras falavam pra mim, ah, ele não tinha de Amoradi, please. Eu falava, o que? What the fuck you talk about? Pode trocar uma morete, a keg de morete. Ah, quando eles falam isso aí. Quando eu aprendi inglês, eu te falei isso. Eu não sabia ler, eu não sabia escrever, que eu aprendi sozinho na Nova Zelândia. Então quando eu cheguei aqui, eu não sabia... Eu li um livro, eu li uma placa, eu não sabia o que estava escrito na placa porque eu conheci os sons. Então eu comecei a assimilar aqueles sons. E daí na escola me ajudou muito com isso. Eu comecei a aprender a ler e comecei a assimilar aqueles sons que eu ouvia no rádio e reproduzir aqueles sons. Por isso que hoje eu consigo falar tanto o inglês mais neutro, americano e tal, quanto o inglês deles aqui. Botar eles no lugar deles, né? Eles me respeitem um pouco mais, né? Mas onde é que a gente estava? Daí você foi pra supervisor, quando começou a conhecer todo o bar. Exato, daí fui de barback, comecei a conhecer o bar. E aí o foodrunner, que daí é o cara que pega a comida na cozinha e leva pra mesa, estava saindo. E eles iam contratar outro cara. E eu estava pegando só 20 horas por semana, 25. Sim, sim, sim. E aí, opa, uma oportunidade aí, velho. Se eu estou pegando só isso de hora aí, eu falei pro cara, ô, me bota de foodrunner também, velho. Ele, ô, mas você já está fazendo barback, já é pesado o trabalho. Eu falei, ô, irmão, eu tenho 110 quilos, velho. Eu aguento, tá ligado? Bora. E aí, então vamos. Comecei a fazer daí as duas funções. Eu peguei de barback e foodrunner. Então eu já tinha todo o conhecimento de como é que funcionava o bar, onde caira cada buraquinho, cada coisinha guardada dentro do bar. Sim. Comecei a tratar com a cozinha também. Então eu comecei a entender como é que funcionava saída de ordem, saída de pedido. Ah, tem que sair o prato principal primeiro, pra depois a sobremesa, a salada e não sei o quê e tal. Fui entendendo como é que funcionava isso e aprimorando. E é aquela história. Tudo que tu vai fazer aqui, tu não tem como pegar... Ah, tu pega um trabalho de cleaner. Se tu pegar o trabalho de cleaner, fazer o teu trabalho de cleaner e for pra casa, tu não aprendeu nada com isso. Nada, exato. Tu pegou o teu dinheiro, botou no bolso e foi pra casa. E pronto, acabou. Agora se tu pegar o teu trabalho de cleaner e começar a observar o que tá acontecendo ali, por que que tá sujo aquilo ali, por que que tu tem que limpar aquela coisa. Como que chegaram ali. Como que me contrataram. Quem que tá me contratando. Exatamente. Como que fez o link dessa casa com essa empresa pra eu estar trabalhando nessa empresa. Sim. Aí você tá aprendendo. Aí você tá ganhando de verdade. Porque senão tu só tá pegando dinheiro e botando no bolso. Exato. Eu não trabalho assim. Eu não quero... Eu tô atrás de conhecimento, eu tô atrás de evolução. Senão pra mim não funciona dessa forma. Aí eu peguei esses dois empregos, comecei a aprender pra casa. Aí já, como já tinha experiência de bartender, já os bartenders vão saindo, né? Que é uma atividade de funcionário muito grande. Já pulei pra dentro do bar, comecei a entender como é que funcionavam os coquetéis. Aí já peguei mais esse conhecimento. Então eu já tinha... Conhecia todo o bar. Não existia ninguém dentro daquele bar que conhecia melhor que eu. Onde tava o canudinho de Natal que só vendeu no ano de 2013. Eu sei onde tava, porque eu tive que mexer naquelas casas e eu sabia onde tava. Eu já tinha esse conhecimento. Peguei o conhecimento da cozinha, peguei o conhecimento do bar, sabia fazer tudo. Comecei a pegar as responsabilidades de fazer os xaropes, as coisas. Então eu chegava no bar 7 horas da manhã pra fazer aquilo. Entende? Saia às vezes 3 horas da manhã. Chegava às 7, 3 horas da manhã. Mostrei o meu serviço. Mostrei que eles podiam confiar em mim. Entende? E quando eles me ofereceram o serviço lá, a maioria das pessoas já teria aceito aquele serviço. Sim, sim. De primeira sem conhecer muito. E não teriam continuado no trabalho por um mês. Porque não... Não ia saber nada. Exatamente. Sim, sim, tá certo. E eu fui evoluindo nisso. Os caras confiaram em mim. Então tá, pega de supervisor, pega de gerente e pum. Meu gerente daí... Eu peguei de bar manager. Que é o gerente do bar. Só que o meu general manager, que é o gerente geral, ele tinha pego um outro bar também da mesma empresa, que é uma umbrella grande, né? Eu tinha pego um outro bar e ele teve que ir pra esse bar pra cuidar desse bar e falou, Gustavo, agora é contigo. Já te ensinei o que eu tinha pra assinar. Sim. Te vira. E eu toquei o bar sozinho, cara. E eu toquei o bar com uma equipe de... Teve um momento que eu tava com uma equipe de 18 pessoas e eu sozinho. Bar de quatro andares. Tu foi lá? Sim, eu fui lá. Bar de quatro andares. Eu toquei o bar inteiro sozinho e fiz acontecer. Então, com todo... Esses pequenos conhecimentos que eu fui catando em lugares e colar do lado do teu gerente e falar pra ele, cara, confia em mim, velho. Eu vou aprender contigo e mostrar pra ele que tu é confiável, que tu vai fazer aquilo. E também não é pra ficar aceitando tudo. Se ele te ligar, preciso de te ligar 3 horas da tarde, preciso de te ir às 4 horas da tarde. Não, não posso. Não posso. Porque os artistas, eles não trabalham, velho. Eles não vão fazer isso. Eles daí, quando tu começa a fazer esse tipo de coisa, se tu tá precisando de dinheiro, óbvio, tu tem que fazer. Mas eles começam a subir nas tuas costas e quando tu vê, tu já tá trabalhando 70 horas na semana e aí é tudo sobre ti, né? Então, tu tem que também ter essa sapiência de saber eu vou mostrar que eu sou aplicado, que eu vou fazer isso, mas também assim, é o certo pelo certo. Sim. Mas então, a gente já vai emendar num assunto sobre o bar. Por que é importante que você achasse ah, então só tem esse tipo de trabalho? Não, não só tem, mas é um tipo de trabalho que, porra, cara, vale muito a pena. Principalmente porque não falta oportunidade. Aqui, pelo que o Gustavo tava falando, são mais de 700 pubs, né? 700 pubs. Tu for um por dia, tu faz dois anos. Dois anos e tu não viu todos os bares que tem na cidade. Então, é parte fundamental da economia aqui, na verdade, da cidade. é bar, gira isso, é cerveja. Então, inclusive ontem fomos, terça-feira, lotado, né? isso vale a pena demais aqui. Por quê? Principalmente também porque quando você trabalha em bar, e eu já trabalhei como garçom no Canadá, eu sempre falei isso, você tá estudando, o bar, o restaurante, ele é um lugar excelente pra você trabalhar, principalmente por causa da gorjeta. Então, você é remunerado duas vezes, você tem o teu salário, você tem mais a gorjeta. Mas é aquilo que o Gustavo falou, eu gostei muito do que ele falou aqui, que é que se você vai só pro trabalho, faz o teu trampo e volta pra casa e deu e repete aquilo ali, fica esperando a sexta-feira. Na verdade, não, porque se num bar você vai esperar a sexta-feira pra ganhar mais gorjeta. Mas se você só faz o teu trabalho e volta pra casa e aquilo ali é a tua rotina amassante sem você estar aprendendo ou sem pensar em evoluir, realmente não vale a pena. Aí você vai reclamar mesmo. Muita gente vai dizer assim, ah, mas eu vou pra lá e vou fazer um trabalho de bar. Mas não é o trabalho de bar. Aquilo ali é pra te conectar pra ir muito mais longe. Hoje o Gustavo é gerente aí, vai assumir um restaurante também, né? Vai ter... Pô, o cara é muito, muito forte nesse ramo aqui por tudo que ele foi aprendendo. Inclusive, num futuro próximo, eu espero aí, você que tá vindo perlando, você vai poder contactar o Gustavo também porque ele vai ter um curso aí pra te explicar também como que funciona essa vida de bar aqui porque, novamente, a economia é muito forte. E isso é chegar e ter emprego. Mas agora uma questão importante. Você trabalhando, a Nátaly trabalhando, dá pra juntar uma grana? Dá pra pagar as contas aqui? Dá pra morar sozinho num apartamento? E claro que depende muito da pessoa, novamente, o inglês é fundamental, as oportunidades que tu encara é fundamental, mas de uma maneira geral, dá pra trabalhar aqui? Dá pra juntar uma grana? Dá pra pagar as contas e juntar uma graninha? Se você for disciplinado, sim. Ah tá, porque você não pode se perder também porque como tem muito bar, o que acontece muito é o cara ficar gastando todo dia. Todo dia. Todo dia. Tem muito brasileiro, muita balada brasileira, então se tu quer ir pra balada, esquece. Tu não vai juntar dinheiro, tu vai viver. Mas tu não vai juntar dinheiro. Tá. Agora, se você é uma pessoa disciplinada, você trabalha num bar, você trabalha num restaurante e até uma dica que eu quero dar depois sobre isso, qual é o emprego dentro do bar que você vai estar procurando, dá. Dá pra juntar dinheiro. Dá pra juntar dinheiro, mas vai depender também. D, quanto que você paga de aluguel? Qual é o teu custo com o transporte? Se você mora perto, se você mora longe, se a empresa te disponibiliza comida ou não, se você vai levar marmita, se você vai pagar... Então, tem todo esse conjunto de coisas que tem em qualquer lugar do mundo. Sim. Então, se você tiver disciplina, dá pra juntar muito dinheiro, muito mais trabalhando em bar. Sim. Especialmente trabalhando em bar ou em restaurante, por causa das gorjetas. Claro. Então, dá pra juntar uma grana boa mesmo. O cara consegue levantar, mas tem que ter disciplina. Se não tiver disciplina, não rola. Não rola. Você tem que ter metas. Beleza. Essa questão que o Gustavo falou sobre empregos em bar, eu vou deixar pra um próximo vídeo, porque isso aí a gente vai conversar, vamos trocar essa ideia até na rua, que se der, na frente de um bar. Exato. E trocar essa ideia pra saber dos empregos em bar que é melhor. Mas, enfim, muito obrigado, velho, por falar aí da tua experiência e tal. 50 anos. A hora é cara, meu brother. Te pago uma ceba. Fechou. Então, fechou. Então, você fique sabendo aí da história de brasileiro que deu certo aqui, que tá batalhando, que tá funcionando o plano dele aqui, né? E assim como, se você quiser vir pra cá, é isso. Também como um intercâmbio, né? Ou como se você quiser uma experiência, você que vem pra cá, passar oito meses, trabalhar, você sabe que você vai conseguir cobrir o teu investimento. Claro que dependendo aí do que tu vai trabalhar e tudo, mas você vai cobrir o teu investimento. Com certeza, cobrir o teu investimento, tu vai cobrir o teu investimento tranquilamente. Tranquilamente. Com disciplina. Com disciplina, claro. Se você vir pra cá e se perder, aí acabou. Mas isso aí em qualquer lugar. Se você tá em casal, se você tá pagando ali, você vai tá ganhando, vamos dizer, o mínimo do mínimo, tá? Que são 12,75 a hora. O mínimo do mínimo pra você trabalhar de cleaner ou trabalhar lavando louça, não importa. Você vai ganhar 12,50 a hora. Você vai trabalhar, óbvio, você só pode trabalhar 20 horas, mas você consegue conversar com o seu empregador e conseguir. Não vou aconselhar ninguém, eu não faço isso, mas é com vocês, tá? Enfim, você trabalhando 40 horas, você vai ganhar por semana em torno, com os descontos já e tal, uns 450, 500 euros. Tá? Você. A sua esposa, mais 450 ou seu marido, mais 450, 500 euros. Vamos dizer que vocês ganham só 400 euros por semana cada um. O mínimo do mínimo. O mínimo do mínimo. Sem gorjeta, não sei nada, tô falando só de salário. Sim. Já são 800 euros por semana. Aham. Se você tá pagando uma casa 1.200 no mês, 1.300 no mês, aí você já sabe que você já pagou a tua casa em duas semanas, pagou a tua acomodação, já tá tudo certo, pagou a tua comida, já era. Fechou. O resto é lucro, é só guardar. Mas com disciplina. Com disciplina, não, claro, isso aí é tudo. Ou seja, você sempre vai escutar pessoas dizendo que não dá e sempre você vai ver pessoas que dão. Então foque nas pessoas que dão. Opa. Mas que dá certo. Vai ele. Que merda que saiu. Mas enfim, vou deixar... Vai ficar aqui nessas pessoas também. Não, porque vai dinheiro embora. Disciplina. Mas enfim, vamos deixar pra um próximo vídeo que ele vai falar sobre as questões de trabalho aqui, ou seja, melhores dicas dentro de um bar, qual que é o melhor emprego, como subir essa escadinha aí pra você fazer muita grana aqui e se dar bem no país. Beleza, Gustavo? Fechado. Valeu. E a gente se vê na próxima. Isso, venham pra cá e façam o curso do Gustavo que vai sair daqui a pouco. Tô acelerando ele. A gente se vê na próxima, se cuide e um abraço.